Meus caros amigos, muito buenos dias, buenos dias para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Bom dia a todos, estamos mais uma vez aqui a gravar aqueles vídeos VaptVup, que é para não ocupar o tempo de ninguém, e para falar da rotina desse Vasco que eles arrumaram aí para nós aí. Hoje nós fomos, quer dizer, nós não fomos surpreendidos, veio à tona, veio à tona, a verdadeira, o verdadeiro motivo, porque o francês, o paier, o paier, o paier, o paier, leva daquela musiquinha. Por que que ele não vem jogando? Enrolar uma vez, duas, três, e agora parece que no próximo jogo também não vai jogar. E os caras entendidos aí, esses setoristas de merda, inventando desculpa, que tá com desconforto, ou tá com dor no brioco, no ânus, o caralho, cada um inventa uma merda. Mas, na verdade, o que tá acontecendo é que ele tá fazendo uma espécie de corpo mole, como dizia o Vampeta, né? Você finge que me paga, eu finge que jogo. É o que está acontecendo neste exato momento. Porque, segundo, estão dizendo por aí, o Vasco deve a ele uma pequena fortuna, não sei quanto é, não tem ideia de valores. Pelo que ele ganha, deve ser uns 4, 5, 6 milhões atrasado de direito de imagem. Porque esses caras, quando assinam um contrato, em qualquer clube do Brasil, o direito de imagem é a maior parte do salário. Você ganha, por exemplo, um milhão e meio, 300 mil é a parte de salário e o resto é direito de imagem, que é o grosso do contrato. E parece que ele não vem pagando já há algum tempo. Aí tá bom. O seu Pedrinho, agora uns 20 dias atrás, ou um mês atrás, veio a público, tira onda, dizendo que teria pego um adiantamento com a Betflare, Betflare, que é o novo patrocinador do Vasco, pra fazer o pagamento do mês passado e colocar todos os direitos de imagem em dia. Estão lembrados disso? Então ele mentiu. Será que pagou a todo mundo? Só não pagou ao Pae? E agora hoje, sai uma outra notícia, que ele antecipou o resto do contrato com a Betflare, pra poder saudar o compromisso da folha de pagamento desse mês. desse mês. Isso foi dito por aquele outro pilantra, daquele Julio Plainer. Eles devem ter levado uma gorda comissão pra arrumar esse contrato com a Betflare. Se fizesse o que fizeram lá no Corinthians, eu descobri outra merda aqui no Vasco. Que alguém comeu uma gorda comissão. Mas isso aí, isso não vem ao caso. Isso aí, tá claro, tá muito claro, que há um ambiente ruim dentro do elenco do Vasco. De uns jogos pra cá, uns jogos aí, talvez uns quatro, cinco jogos pra cá, vocês podem ter reparado uma coisa. O goleiro Léo Jardim, ele nunca foi de fazer isso, um cara pacato. Cada gol que o Vasco levava, ele começava a xingar todo mundo, a xingar os zagueiros, dando esporra em todo mundo. O Veguete, fazendo a mesma coisa, no ataque, quando não abriu uma jogada pelas pontas, ele desbravejava, pulava. Não é à toa que as pessoas, inclusive eu, reparava que são justamente os dois jogadores que mais se empenhavam no elenco. Era o Léo Jardim e o Veguete. Talvez, eles, chamando a atenção dos caras dentro do campo, estavam querendo mandar uma indireta, e os caras estavam fazendo corpo mole. E por que fazem corpo mole? Porque estão com os salários atrasados. Quando as pessoas falam de salário atrasado, eu me refiro a direito de imagem. Porque o cara vem na mídia e dizia, pagamos o salário do mestral. Você pagou a parte menor. A parte maior fica atrasada. Aliás, isso aí, isso é mais antigo do que a posição de cagar, né? Isso aí não é novidade nenhuma. O que estranha é o seu Pedrinho, calcinha preta, não vir em nenhum momento a público, explicar. Não, estamos falando que está atrasado, mas não está atrasado. Estamos falando que o companheiro não joga por causa do salário, mas o problema é outro. Qual é o problema? Qual é o problema do cara não jogar? Ele não tinha nada. Ele jogou contra o Flamengo, não fez absolutamente merda nenhuma, talvez já fazendo corpo mole. E ele, como é um jogador europeu, de outra cultura, isso não, eu não vou me sujeitar a isso. Eu prefiro não jogar. Porque daqui a pouco eu vou começar a me cobrar, e eu vou ter que explicar o motivo. E ele, desde o jogo do Flamengo para cá, não teve outro jogo que ele se contundiu, não teve nenhum treino que ele se contundiu, que os treinos não são transmitidos ao vivo, é tudo sigiloso, é tudo sigiloso. Não pode saber de porra nenhuma. Então, agora, vamos começar a pipocar as coisas. Todo aquele início, aquela cortina de fumaça, Felipe de Coutinho, e papá, papá, a torcida ficou delirante, ficou comemorando, e agora o negócio do Felipe Coutinho foi abaixando, 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 abaixando. Agora, não se fala em mais nada. Não vai, Felipe Coutinho, vir por amor ao Vasco. Por amor, amor é o caralho. Não é igual o Juninho, pernambucano, que jogava por um salário mínimo. Depois foram descobrir qual é o salário mínimo que ele jogava. Conversa afiada. E ele, Sousa, Alex Teixeira, o Alex Teixeira acabou de sair, foi escorraçado pela torcida, e agora pedem de volta. Ou o Coutinho tenta impor, goela abaixo, esses jogadores. O próprio Felipe Coutinho, alguém acredita que ele veio pelo Vasco, por amor ao Vasco? Ele veio por amor ao dinheiro, cara. E faz ele muito bem. Ele ainda tem dois, três anos de futebol pela frente, não vai abrir mão de um milhão e meio, dois milhões de salários, por mais rico que ele possa estar. Não se surpreendam se ele deixar o Vasco de lado e for negociar com outro clube. Eles têm dois ou três clubes interessados. Um deles é o Botafogo. E como ele reside no Rio, a possibilidade dele ir para o Botafogo é a mais viável. Nunca havia um contrato se prorrogar por tantos dias, tantas semanas. Ah, vai rever reunião. Agora, outra reunião. Entrega a proposta. Entrega a proposta. Então, o seu Pedrinho, globo beleza, calcinha preta, deveria vir dar uma coletiva uma vez por semana explicando. Ó, estão falando por aí, mas isso não procede e tal. Porque ele fez o que queria. Ele conseguiu essa liminar, está sentado em cima da liminar, achou que ia vender o Vasco rápido, não conseguiu e agora não sabe o que faz. As contas vão se acumulando, daqui a mais um mês, no máximo, vai estourar a merda toda. Só para lembrar uma coisa. Esses caras que estão aí no Vasco, Salgado, Pedrinho, aquele cuzão Edmundo, todos eles, eles cansavam, a própria mídia cansava de criticar o Eurico Miranda, porque ele antecipava o que chamava de recebíveis. Fazia um contrato, ele ia no banco, que descontava para antecipar o dinheiro e era criticado ferozmente. E agora? Que ontem parece que anteciparam quase o contrato todo da Betfler. A Betfler. E agora? Ninguém fala mais nada, ninguém critica. Cadê o dinheiro? O dinheiro vai vir de onde? Para sustentar uma fonte de pagamento desse naipe até o final do ano? De onde é que vem o dinheiro, seu Pedrinho? explica. O senhor Edmundo, o Edmundo animal, o cuzão, que é assim que o Romário chama de cuzão, e é um cuzão, parece que agora já se dispôs lá com o Pedrinho, eram amigos, acabou a amizade. inclusive o Edmundo, parece que despediu o cara lá do canal de YouTube, não vai falar mais de política de Vasco, vai se dedicar a falar de todos os clubes, Flamengo, Fluminense, vai comentar igual fazia na televisão, vai comentar tudo quanto é time, ele vai comentar. Você vê que isso aí já era previsto, e são amiguinhos até a página 2. Quando os interesses não são atendidos, daqui não vai demorar muito, o próprio senhor Edmundo vai começar a meter o pau no Pedrinho. Pode aguardar que isso vai acontecer. Então esse aí foi o Vasco que sobrou. Isso aí é uma coxa de retalhos, uma caricatura do que já foi o Vasco, que eles criticavam, essa turma toda, e agora não sabem onde enfiar a língua. Deveriam enfiar no cu. Meus amigos, bom dia para todos. Saudações vascaínas, os cães ladram e a caravela passa. Sempre, apesar dos pesares, até o próximo vídeo. Um forte abraço para todos.